António Molão, ou devo dizer, cameraman metálico, 12ª edição do Sudoeste, o que é que tu estás a achar? Tu que acompanhas todos os festivais, ainda nós todos estávamos no berço, conta-me. Ah, eu acho que está fixe, mais um festival, no meu entender devia ter um bocadinho mais débil. Viu-se ali pela reação dos putos estar a perdida, que se tivesse assim um rock mais mexido se calhar era boa a política. Mas pronto, eles é que escolhem e estou aqui pelos chutes, pela história perdida, pelos laydowns, hoje, por exemplo. António, quantas vezes é que tu já viste chutes só assim por alto? Mais de 30. Mais de 30 à vontade. Não contabilizar. Tens histórias absolutamente notáveis? Algumas. Tens histórias com os Scorpions, tens histórias com os Rolling Stones, tens histórias com eles todos? E tens também uma história pessoal muito especial aqui no Sudoeste. Queres partilhar connosco essa história? Tu casaste no Sudoeste, praticamente. Passaste a tua lua de mel aqui, é mais exato. Eu casei antes do Sudoeste e vim de lua de mel para o Sudoeste. E... Isso é que é moro roto? É, tinha que ser, era trabalho é trabalho e é assim, tem que se fazer as coisas. Como é que foi, António, passar uma lua de mel no Sudoeste? Pá, se calhar foi igual a ter passado a lua de mel no Taití, ou uma cena assim. Não, eu curti. Pá, sempre que venho a um festival gosto, gosto do ambiente e do trabalho e isso tudo. Pá, a minha companheira teve que aceitar. Estás a ver? É assim. E como é que era? Vocês viam os espetáculos de dia e depois só se encontravam à noite? Ou ela estava por aqui também nos palcos? Ela para cá, nesse ano, teve um passo e trouxe-lhe para cá para o festival e depois íamos dormir ao cercal. Ah, trabalho como outro qualquer. Aqui na Zambujeira é sempre muito complicado encontrar alojamento. Tu lembras-te onde é que foi, onde é que vocês passaram a lua de mel? Encontraste aqui uma casinha de turismo rural. Onde é que foi, onde é que vocês se hospedaram? Não, para cá, nesse ano, não sei se foi o meu terceiro ou quarto do Sudoeste. Fiquei a dormir no cercal, não havia nada aqui ao pé e a casa que me tinham prometido a ver a nova de mil fontes, acho que foi para outra pessoa, assim ou assim, então fomos dormir ao cercal. António, estávamos em que ano? Conta-nos lá. Como? Estávamos em que ano? Então foi em 99. Isso quer dizer que tu fizeste anos de casado aqui durante este 12º Sudoeste? Sim, eu fiz o primeiro logo. Não, não estou a dizer, este onde estamos, fizeste anos de casado aqui, este ano? Sim, sim, e esqueci-me. Em que palco é que tu andavas? 9 anos de casado e esqueci-me. Também não sou muito bom para datas, mas ela lembrou-se. Sei que é importante. Olha António, uma última coisa, daqui de onde estamos, da sala de imprensa, conseguimos ver, tu normalmente és um homem da frente do palco, estás sempre lá. Estamos no quarto dia do Sudoeste, já todos muito cansados, muito pó no ar, muita gente, estão... Eu não sei, dirias, quantas pessoas é que nós estamos a ver daqui? A ver os juntos? Sim. Umas 20 mil. Diz-me? Umas 20 mil. Umas 20 mil. Acho que o maior enchente foi a Chemical Brothers. Estava ali o meu colega a dizer que não, mas eu disse que sim. Um grande entre as 20 e as 30 mil estão. Bom António, deixa-me lá voltar ao teu casamento que eu não resisto. Como é que tu estavas vestido no teu casamento? Como é que gostava que tivesse sido? Não, como é que tu estavas vestido? A ave civil. E o copo de água foi numa tássica. Conta-nos lá, na Margem Sul, imagino. No Seixal, claro. Tássica, como é que era que hoje? A Margem Sul é a terra grandiosa deste senhor, que faz por louvar. António, tu agora estás a pôr som também no Seixal? Não, não, na verdade. Queres dizer-nos onde, para podermos ir lá a ouvir a tua seleção musical? Sim, olha, no próximo dia 15 de agosto passo música no Barro Catedral, no Barrano. Os clássicos. Seis horas de clássicos. Diz-me aí, quatro ou cinco malhas que não vão faltar nessa noite? Quatro ou cinco malhas. O Black Dog, dos Led Zeppelin. O Orgas Matron, dos Motorhead. O Iron Man, dos Black Sabbath. Tem minutos do Midnight, dos Iron Man, dos Iron Man. Em relação ao que vai acontecer no palco? Ah, é ouvir os clássicos. Eu acho que foi uma belíssima ideia. Os músicos são todos conceituados. Tu conheces todos eles? Quase todos. Especialmente o Zenabo, meu amigo. Dá muitos anos. Dá muitos anos. O Zenabo, dá muitos anos. Queres fazer-nos assim só muito rapidamente uma apresentação dos músicos que vão estar em palco para o tributo a Led Zeppelin? Pai, nos conheço todos muito bem. Conheço mais o Zenabo. O atrista, agora não me recordo o nome dele. Frazão. O guitarrista, não estou a ver agora quem é. E o vocalista, também não me recordo o nome dele. Tens algum palpite, como é que eles vão abrir? Pai, gostava que fosse o Black Dog. Talvez o imigrante só. António, para fechar, o que é que tu gostavas que ficasse no ar? Era Pairar, a última música tributa a Led Zeppelin, que será, aliás, aquilo que vai fechar depois, aqui a última noite do Sudoeste, as quatro noites, na Herdade da Casa Branca, em que temos estado de pedra em calo. Para mim, para mim, tudo o que seja Led Zeppelin é bom. Uma das mais conhecidas, daquelas que os putos curtam. Na 13ª edição, que será do ano que vem, tens algumas sugestões a fazer à organização? Quem é que era muito importante trazer aqui? A ACDC. Fica à sugestão, câmera-me é metálico, garantia de qualidade, chancela de qualidade. Acho que deviam dedicar um dia a cada estilo musical. Se calhar era uma boa política. Dedicarem um dia ao Heavy. Não me importava dar mais ajuda às que as bandas. Tu gostaste de ver a Noite Devy do Superbox Super Rock? Do? A Noite Devy, dedicada ao Heavy do Superbox Super Rock. Foi muito bom. Acho que teve mais gente do que os outros dias. Isso foi sem dúvida. Hoje tivemos aqui, no Sudoeste, tivemos quatro palcos, todos eles com alinhamentos completamente diferentes. Um palco dedicado ao reggae, uma tenda, um palco secundário, um palco principal e depois o Kubrick, que foi uma festa e que foi um sucesso. O que eu te digo é que uma equipa de duas pessoas fotógrafas num lista não conseguem fazer a cobertura de tudo. Nós tivemos que correr. Muitas coisas coincidem. A mim, o festival que seria mais bem feito, seriam dois palcos, o mais pequeno e o maior ao lado, e nos intervalos isso é que funcionava. E as pessoas viam os dois. Assim tem que andar a correr de um palco para o outro, para ver uma banda perdem a outra. Valem-nos as amizades da tribo festivaleira da imprensa. Claro. Que vamos nos ajudando e apoiando uns aos outros e quando algum fotógrafo não chega ao sítio a tempo, nós vamos nos entre ajudando uns aos outros. Sim, eu tenho esse espírito. Eu sei que sim. E aí de morrer com esse espírito. E como tens esse espírito, nós vamos ver alguns trabalhos teus no destaque. Ok, António? Está bem? Ok. Fica combinado. Fica combinado. Obrigadíssimo, António. Obrigada. Até já. Até já.